Os aplausos estão... Para, para, brilha! O que a vida tem melhor pra te dar Nós queremos te desejar E toda sorte do mundo pra poder vencer Nós torcemos por você E quem sonhar de verdade verá Se tornar realidade E toda felicidade Não seidirá É tão simples na mensagem Oh, 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 Oh. Quem tocar um pedido, uma estrela lá no céu No fim do arco e eles têm um forte saranel Quem não duvidar e acreditar no coração Vai cantar com a gente Essa nossa canção Agora todos quero ver vocês Cantando juntos todos de outra vez Agora todos quero ver vocês Cantando juntos todos de outra vez Atenção, atenção Brasil Vai começar mais um hoje Zona Maravilha Batando seu sabadão pra viver Derrependo assim a tristeza Coisinha com a zero, três, inveja Mentira assim ó Ó, pra fora Eu quero sentir a energia Não pode passar E realmente o que estão fazendo comigo É o meu limite Que eu não posso admitir Eu nunca, nunca vou admitir Que agridam o meu lado religioso Porque modestamente O que eu tenho de mais valioso De mais rico dentro de mim É a minha fé A minha crença A minha união com Deus Mas o meu Deus É o Deus bom Bom do bem Da igualdade Da união Entendeu? Não é o Deus Que quer fazer o mal pros outros Longe de mim Qualquer coisa desse tipo Então o que acontece É bem claro o que eu quero falar O que eu quero falar é o seguinte Que eu também amo muito vocês Eu não sou assim uma beldade de beleza Mas a minha beleza A beleza de dentro Isso eu quero que vocês nunca duvidem Que ela existe Que ela é grande Porque ela tá com Deus Porque eu tô com Deus Se o meu sucesso tá incomodando Tá? O que vocês tem que fazer É procurar plantar Mas plantem uma semente boa Que vocês vão colher Vocês vão colher Uma fruta boa Gostosa Agora não plantem a inveja por mim Porque vocês estão Sabe? O que vocês estão fazendo É prejudicando a vocês mesmo Tá? E o que mais? Aumentando o meu sucesso É difícil porque eu tenho coração E eu sinto também A única coisa que eu quero dizer é o seguinte Que as pessoas Que criaram esse comentário Que é o meu limite Que daí não vai passar mesmo Que vão ter que arcar com essa consequência Porque eu Eu tenho muita força Pra lutar com tudo Com tudo Tá? Pra que nunca duvidem Da minha integridade religiosa Agora quem não tem essa força Vai ter que se vender depois Com a justiça Tá? Porque nunca duvidem Porque eu sou E eu tenho E eu vou ser E eu vou ter Porque eu tô com Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Oh Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Brilhando pra você Jesus Cristo Vai se meter Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Valeu, voz Diz aí, voz Eu olho no céu Eu olho no céu e vejo Uma nuvem branca Que vai passando Eu olho na terra e vejo Uma multidão Que vai caminhando Como essa nuvem branca Essa gente não sabe Aonde vai E quem poderá dizer O caminho certo é você Meu Deus Que vai caminhando Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão Tem um medo, amor e uma paz E apesar de tudo A esperança não se despaixa Olhando o amor que nasce No chão daquele Que vem amor Eu olho pro céu e sinto Crescer a fé no meu Salvador Cante comigo Jesus Cristo Eu quero ouvir Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Mais alto Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui E cada estilha eu vejo O olhar perdido De um irmão E buscando o mesmo Vem essa direção Caminhando bem Caminhando bem É meu desejo Ver aumentando sempre Essa proção Para que todos Cantem na mesma voz Essa oração Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Vai, Viva, Viva, Viva Viva, 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 Viva Obrigado.